Olá pessoal, estamos aqui para mais um dia de entrevista com os nossos aprovados E hoje eu tenho a honra de receber, de entrevistar o William Oliveira Ele que veio de uma família humilde da zona rural Seus pais sempre trabalharam em horta, né William? Para sustentar seus estudos, para financiar Mas graças a Deus, todo sacrifício que eles fizeram valeu a pena Porque o William foi aprovado em segundo lugar para a Polícia Rodoviária Federal do Acre Realizando seu sonho e mudando sua vida completamente, não é mesmo, William? Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado essa entrevista Tudo bem com você? Tudo bem, sim A honra é minha, Jéssica, em poder estar com todo o futuro da minha vida Das minhas origens, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu fazia O que é que meus pais faziam Eu fico muito emocionado quando eu posso passar para as outras pessoas É tudo que eu vivi para chegar onde eu estou hoje Porque não foi nada fácil E eu que agradeço, eu que agradeço a essa chance Que está podendo passar isso para as pessoas, entendeu? Para mostrar a elas que independente de onde você vem É possível você ir alcançar algo grande na sua vida Basta você lutar Sim, claro Sua história é muito linda, de muita superação Eu acredito que vai influenciar muitas pessoas a não desistirem de seus sonhos Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as suas origens Eu já fiz uma introdução Mas queria que você contasse mais Se você, também, sobre a sua formação, sua idade Conta um pouquinho para a gente, você A minha idade é 24 anos hoje Sou formado em tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas E formei no ano de 2018 Porque é um dos requisitos do concurso Tem nível superior E essa é a minha formação e minha idade Bom, quanto à minha origem Como já te falaram, eu sou da zona rural Morava, nasci, me tirei lá Minha família, meus pais ainda moram lá na zona rural Para quem não sabe o que é colônia É um pedaço de terra menor do que uma fazenda A fazenda, por exemplo, é acima de 100 hectares de terra ou mais Colônia é um pedaço de terra menor Nos pais moram lá até hoje Eles não pretendem ir embora de lá Eles gostam muito de morar lá Da calmaria do campo Eles gostam muito de ir lá E eles não pretendem ir embora Eu vim morar na cidade para tentar a vida na cidade Porque eu não gostava muito do trabalho na zona rural É bem cansativo, entendeu? É bem cansativo você pegar uma fuice Vocês não sabem como é Você vai pegar uma fuice para sair cortando os marcos Pegar uma enxada para sair capilhando A gente plantava o nosso sustento A gente plantava arroz, plantava feijão Plantava abóbora O que a gente comia era o que a gente plantava Enfim, eles não tinham muitas condições De sair para a cidade para comprar Para comprar os alimentos e tal E para a gente sobreviver A gente tinha que plantar, tinha que pescar Pegar peixe para ter alguma mistura diferente A gente tinha que ter a galinha caipira Para ter outra mistura diferente Porque carne de boia raramente a gente comia Aí como eu não gostava muito Mas eu não gostar não quer dizer que eu não dava valor Entendeu? Eu não gostava porque era muito pesado Aí eu peguei e vim tentar viver na cidade No começo, quando eu vim para morar em Rio Branco Na cidade de Rio Branco Como eu não tinha condições suficientes Para me enxergar aqui Nem os pais tinham Aí eu peguei Nesse momento eu não pensava Eu ia estudar para concurso Eu apenas queria trabalhar Ter uma casa, ter um carro E apenas com o seu lado mínimo Praticamente Aí eu comecei a trabalhar Comecei a trabalhar de açougueiro Aí depois mudei Fui trabalhar de auxiliar de topografia Uma espécie de rama da topografia Que trabalha um pouco com as exatas Mas eu era apenas auxiliar Badeca do Badeca Aí depois virei frentista Aí comecei a pensar Poxa, o que eu quero para a minha vida Aí eu comecei a pesquisar no YouTube Na internet Coisas sobre os estudos Teve um primo meu que me influenciou Falou, o estudo está com força Aí eu comecei a pesquisar a respeito Aí durante as pesquisas Foi quando eu se identifiquei Não, é isso que eu quero para a minha vida Isso foi em 2015 Eu vim morar na cidade em 2014 Aí em 2015, pelo mês de fevereiro, março Eu comecei a pesquisar a respeito disso E decidi realmente estudar para concurso público Aí eu peguei e cheguei para os meus pais E falei Conversei com eles Expliquei Decidi estudar para concurso e tal Só que para mim trabalhar e estudar É muito complicado Aí eu queria ver se a senhora O Marcelo, o pai Poderiam me ajudar Continuar trabalhando aqui na roça E poder pagar pelo menos base Para o Rio Branco Aí eles pegaram e falaram Olha o William Faculdade Não tem como a gente pagar para a gente O que a gente pode te dar É alimentação Pagar o aluguel lá onde tu mora E te ajudar no transporte Agora tipo assim Se tu quiser comprar uma roupa nova A gente não vai conseguir te dar Se tu quiser comer coisas diferentes A gente não vai conseguir te dar Para tu sair para algum lugar A gente não consegue Enfim, a gente vai conseguir o básico Aí eu pensei Não, então eu tenho que começar do zero Colocar o pé no chão e começar do zero Aí o que eu falei Qual é a prioridade do momento? A prioridade é tentar conseguir Um concurso Nem que seja para pagar mil reais Conseguir iniciar uma faculdade Ganhar uma bolsa no Enem Conseguir iniciar uma faculdade Que seriam as prioridades do momento Na época de 2015 Ali em março Tinha um edital Se eu não me engano Estava aberto Que era do Depend Aí eu peguei Falei, não, vou tentar já Fui lá no Depend Fiz, peguei pau Não passei Não saí nem na foto Tirei uma nota muito ruim Mesmo saí na foto Mas eu não me desmotivei Eu sabia que eu estava iniciando E tal Ali era o começo de tudo Aí eu continuei estudando Aí já tinha a previsão Do edital do INSS Aí eu peguei Como eu tinha uma motinha Eu peguei e vendi a moto Para também continuar me ajudando Aí eu peguei Comprei um curso Do Estratégia do Curso Para o INSS Nesse curso Eu consegui adaptar Para estudar tanto o INSS Quanto o da DPU Tinha várias matérias afins lá Aí eu peguei Comecei a adaptar E comecei a estudar Tanto o INSS Para a DPU E para o ENEM Isso no ano de 2015 Fiz um concurso do CREA Que teve nas intermediações Ali do início de 2016 E graças a Deus Consegui passar no CREA E na Defensoria de Pública Que é a DPU No entanto No INSS não passei Também consegui conquistar A Bolsa do ENEM Estudando para o ENEM Também consegui conquistar A Bolsa E já iniciei também A faculdade No ano de 2016 Graças a Deus Eu consegui Aí meus pais Continuavam a me manter Como eu citei E dessa forma Peguei e continuei estudando Eu sempre queria Uma estabilidade Para depois Eu começar a estudar Para o meu sonho Era Polícia Rodoviária Federal Aí teve uma época ali também Que eu passei no concurso Da PM E da Polícia Civil Aí como tinha Aqueles Eu passei na PM No ano de 2016 Em 2017 Como tinha aqueles voados Ah vai chamar Para o curso de informação Vai chamar E quando iniciou O ano de 2018 Fevereiro Finalzinho de fevereiro Dia 27 Se eu não me engano Eu fiquei sabendo Que eu ia ser chamado Na Defensoria Pública da União Entendeu O pessoal de Brasília Me ligaram e tal Perguntaram se eu tinha interesse Eu ia assumir Fui não Claro que eu vou assumir Pois é Vai ser nomeado Tal dia Nossa Aquilo foi uma felicidade Tão grande Para mim Porque eu sabia Que eu poderia Iniciar Os meus estudos Para o meu sonho Ela falou Não Beleza Então Aí eu fui nomeado Lá pelo dia 10 De março de 2018 Aí no dia seguinte Eu já comecei a estudar Para a PRF Ficou focado na PRF Aí enfim Esse é um pouquinho Assim Das minhas orejas Das minhas raízes Um pouquinho Da Da superação Da superação Que eu tive que ter Para chegar onde eu estou hoje E por que a Polícia Rodoviária Federal? Que amor que é esse? Quando eu era pequeno Quando eu era bem novo Mesmo assim Tinha Não sei se vocês já viram Falar naquele pau de arada Que levava o pessoal Ali em cima Para fazer uma viagem E tal Aí lá no ramo Onde meus pais moram Tinha esse pau de arada Que trazia o pessoal Para Rio Branco Para a cidade Para fazer alguma compra Para fazer algo desse tipo Aí vinha com meu pai Para Rio Branco Aí a gente passava em frente Passava pela rodovia Pela BR364 A gente passava em frente Ao posto da PRF Aí eu via Os policiais E tal Nossa Aquilo assim Eu ficava tão feliz Ao ir ver aquilo Eu achava muito bonito Aí eu perguntava Com o pai Pai Que que é aquilo Aquilo é polícia Não sei o que Aí eu tava Daí tipo assim Eu comecei a tirar Aquele gosto Pelaquela polícia Eu não sabia Aquela rodoviária A rodoviária Eu não sabia Eu não entendi isso Eu tinha 10 8, 7 anos na época Minha família Nunca ninguém seguiu Esse ramo Entendeu A minha família Assim Nascer Trabalhar E depois morrer Que a gente é assim De família humilde Geralmente é difícil Ter alguém que almeja Algo maior do que isso Aí depois Quando eu decidi Estar para o curso Fui pesquisar a respeito Da carreira policial Eu sempre gostava Da carreira policial Conforme eu fui pesquisando Eu fui me identificando Muito, muito mesmo Entendeu Pelo trabalho Que ela exerce E também Quando criança Quando eu passava lá Eu via eles Lá na beira da rodovia Que legal Agora eu queria falar com você Saber um pouquinho Sobre o conteúdo mesmo Sobre seus momentos de estudos Quantas horas você estudava por dia Como que era a sua rotina de estudos Eu começava ali 7h30 da manhã 7h, 7h30 Aí estudava Estudava até no horário do almoço Ali 11h, 11h30 Almoçava Demorava uma, duas horas Quando já era mais ou menos Meio dia e meia A uma hora da tarde Eu voltava a estudar de novo Até 5, 6h da tarde Aí eu pegava Eu ia pra casa Esse era o momento Que eu retornava pra cá Eu chegava em carro Comia alguma besteira E estudava mais umas 3h ali Até 11h, meia-noite Até 10h da noite Resumindo Eu estudava em média De 10h para 14h líquidas por dia Então aqui Nessa época Eu não Eu posso dizer Que eu não sabia estudar De forma correta Porque Quando era 10h da noite Eu estava querendo estudar Um conteúdo super difícil De português Quando minha mente Já estava cansada Aí eu vi assim Que eu estudava muito Mas às vezes Não tinha uma qualidade boa Aí tá Essa aí foi a primeira época Aí na segunda época Quando eu comecei a trabalhar Eu trabalhei na DPU até Eu estava estudando De 6 a 7h líquidas No início Que eu trabalhava E nos finais de semana E feriados Eu estudava De 9 a 14h líquidas novamente Eu fiz um plano de estudo Que eu consegui assim Definir Não Hoje eu quero estudar Essa matéria aqui Por exemplo Ética Vou estudar ética Porque Eu tô cansado Não vou conseguir pegar Uma matéria nova Não vou conseguir pegar Uma matéria difícil Enfim Vou estudar ética Ah sim E quais você comentou Do seu erro De às vezes estudar demais E mesmo estando cansado E não conseguir aproveitar E quais foram os acertos Que você acha Que você teve Nessa trajetória de estudos Quando foi que você Falou fora Isso Agora eu entendi Como que vai dar certo Pra mim Entendi Olha Um dos primeiros acertos Foi fazer muitas questões Muitas questões mesmo No concurso lá Do INSS Da DPU Eu fazia muito poucas questões Entendeu Já pro da PRF Fiz muitas Dez meses de estudo Eu fiz mais de 20 mil questões Entendeu Esse aí foi um dos grandes acertos Outro acerto Foi fazer simulados Lá no ano de 2015 16 Para o concurso do INSS E o concurso do DPU Eu não fiz um simulado Nenhum Isso aí foi um dos meus Maiores erros Entendeu Já pro da PRF Eu fiz mais de 60 simulados Isso aí foi um acerto Que legal E você falou que estudava Final de semana Mesmo quando você trabalhava Você estudava Final de semana Às 14 horas Estudava Estudava Como que era a sua vida social Eu não tinha vida social praticamente Não tinha Não tinha Não tinha Sério Porque assim Em março de 2018 Ali já estavam os batos O edital vai sair Vai sair a qualquer momento Está saindo Entendeu Eu já estava Esses batos Então eu tinha decidido Assim para mim mesmo Não E detalhe Eu optei por não estudar Matemática e física Porque eu sabia Que não ia dar tempo De eu estudar Todas as matérias Que eu nunca tinha estudado E pegar matemática e física Meu ensino fundamental E médio Foram um gosto Entendeu Eu não tinha conhecimento De nada Dessa parte exata E tal Eu nunca tinha estudado Assim Bem profundo Aí eu falei Não Não vou estudar Essas outras matérias Aí o que eu pensava Cara Eu tenho que dar Minha vida nos estudos Para praticamente Engabaritar As outras matérias Porque já que eu não vou estudar Essas duas matérias Então eu tenho que ir muito bem Nas outras Para conseguir minha aprovação E eu sabia Que eu teria que abrir mão Praticamente de tudo Da minha vida social De tudo mesmo ali Que eu gostava de fazer E focar somente nos estudos Entendeu Aí eu Eu meio que aceitei isso Eu meio que aceitei isso Aí eu chegava Às vezes Raramente Eu ia lá na colônia Lá onde meus pais moram Aí eu chegava E falava Mãe Olha por mim Mãe Que eu estou muito cansado Será Eu estou dormindo pouco Eu não estou muito bem De saúde Porque eu estava começando A ter um déficit de sono Muito grande Eu estava dormindo De quatro a cinco A seis horas por noite Entendeu Isso assim Muito frequente Tinha que trabalhar Tinha que fazer Algumas coisas no caso Tinha que fazer Pés empacadas Que estavam anzones Enfim Eu tinha que me adaptar Àquela rotina Que eu decidi pra mim Pois o Tipo assim O concurso da PES Já estava muito em cima Não dava pra mim Ficar vacinando Ainda mais Que eu passei Quase um ano Sem estudar Matéria que eu tinha Conhecimento Português Informática Constitucional Administrativo E outras Que eu já tinha conhecimento Ainda assim Eu tinha que revisar elas Tinha que tentar Pegar o conteúdo Que eu tinha esquecido Então eu não podia vacinar Eu tinha que Seguir a risca Aquele plano De estudo Que eu tinha Aquela necessidade Que eu tinha De voltar A aprender as matérias E aplicar as matérias Novas Que eu tinha estudado E você estudou Quantos meses Ou anos Especificamente Pra PRF Pra PRF Foram 10 meses 10 meses Específicos Você comentou Que não estudou As matérias exatas Né? Isso E foi por quê? Por falta de tempo? Você achou Você acha que isso Foi benéfico pra você? Não foi? Se valeu a pena? Foi Pra mim Foi muito benéfico Foi muito benéfico Eu não estudei Por falta de tempo E não porque Assim Ah, eu não consigo Aprender Não Claro que todo mundo Consegue Eu não estudei Por falta de tempo Eu já tinha colocado Isso na minha cabeça Se eu não passar Quando eu retornar Os estudos Pra PRF Que é assim Que passou a prova Eu vi que eu não fui bem Não, já vou começar A ajudar pra PRF Você Quando No seu momento De estudos Desde o início Você chegou Você tinha namorada Morava sozinho Com os pais Como que era? No início dos estudos Lá em 2015 Eu tinha namorado Aí geralmente Antes de eu começar A estudar pra concurso A gente saia bastante Na Itália Eu tinha moto Como eu citei Não tinha vendido a moto ainda Aí enfim A gente namorava E tal Eu peguei Decidi estudar No começo Ela super apoiou Mas depois de um tempo Ela não foi bastando A minha rotina Que eu fui criando Enfim Ela foi querendo sair Eu não tava saindo Mais pra lugar nenhum Aí ela pegou Decidiu terminar comigo Aí a gente pegou E terminou No começo foi o baque Ali pra mim E tal Porque ela falou Que me apoiava Depois praticamente Me abandonou No meio da jornada Mas enfim Eu não desistia Que lá não foi motivo Que eu desistia Eu continuei firme Nos estudos Aí nesse período Eu vi assim Que não dava pra mim Ficar com ninguém Não tinha que namorar com ninguém Porque eu tinha que Arrumar uma pessoa Que tinha o mesmo objetivo Que eu Caso contrário Não ia dar certo Aí eu peguei E optei mesmo Por não namorar mais Nesse período de estudo Eu vim começar a namorar Depois do concurso da PRF Depois da realização da prova Porque eu sabia que Eu sabia que eu tinha passado Não Da agora pra frente Dá pra me envolver Com alguém E durante o período De estudos Você chegou a passar Algumas dificuldades Qual foi a sua maior dificuldade Você chegou a desistir A pensar em desistir Conta pra gente Eu nunca cheguei A pensar em desistir Entendeu Eu acho que Não só a minha Mas a maior dificuldade Da maioria dos corpiceiros É lidar com o sono Porque o sono Nossa É horrível Tipo assim Você tem que dormir pouco A noite Acho que isso Foi uma das minhas Maiores dificuldades E como que você Conheceu a estratégia? A estratégia Eu fui pesquisando No YouTube Eu comecei a pensar No YouTube E tal Cursos preparatórios E aí eu peguei Comecei a estratégia Por lá E também Quando eu Lembro até hoje Que eu fui pesquisar Um conteúdo De administração Financeira orçamentária Lá em 2015 Para o concurso Da DPU Aí geralmente A estratégia Disponibiliza A aula 00 Gratuita Ela disponibiliza Para a gente Estudar aquele tópico A língua edital E se a gente gostar A gente pega e compra Aí eu também Descobri a estratégia Por causa disso Por causa dessas aulas Gratuitas Que tinha também Lá no Google Eu jogava o conteúdo Lá Pegava e aparecia Lá na apostila Do estratégia Aí eu comecei A estudar Essas apostilas Gratuitas E falei Não, esse conteúdo Aqui é muito bom Eu tenho que comprar Esse concurso Do estratégia E tal Aí eu peguei E comprei E como que foi Sentir, William? Como foi Ver o seu nome Na lista de aprovados? Qual foi a sua sensação? Nossa É uma sensação Indescritiva Entendeu? Nesse dia Eu tava até Dormindo Eu tava dormindo Eu ia dar uma corrida Mais tarde Mais tarde Assim na expectativa De ter passado Aí um colega meu Que quando a gente Tá estudando A gente faz vários Colegas Um colega meu Lá de Rio de Janeiro Pegou e me ligou É o William Não sei o que Teu nome tá na lista Dos aprovados Do Acre E tal Ele ligou Dormindo Dormindo Me ligou Acordei E assim Não suja Eu falei Não, tu tá zoando O concurso tá suspenso Não sei o que Ele falou Não, mas já saiu Aí eu peguei Já peguei o notebook Rapidinho Liguei ali Gente eu tremido Assim querendo chorar Só que eu não tinha certeza Em vida Porque eu não vi Com meus olhos Foi ele que falou Aí eu peguei Acessei o site do CESP Lá Coloquei o edital O link que sai do resultado Aí eu coloquei o edital Coloquei um Ctrl F lá Joguei meu nome Aí apareceu Só de ter aparecido Sem ver notas Sem nada Meu Deus Assim já começou a escorrer Lágrima aqui já Na hora Aí eu Meu Deus Obrigado Agradecendo a Deus E tal Aí eu peguei E fui olhar minha nota Aí junto com Assim eu olhei minha nota Superficialmente E já olhei a nota Do restante da galera Quando eu comecei A olhar a nota Do pessoal Da galera Gente acho que Talvez a gente esteja Beirando as vagas Aí eu olhei Ansioso E tal Comecei a contar Nota por nota De todo mundo Que foi classificado Aí enfim Sumi aí tudinho Daí eu peguei Cara eu vou ter o segundo colocado Eu não estou acreditando nisso É sério Eu não consegui acreditar Jéssica Porque assim Outra coisa que eu esqueci de citar Foi que quando eu comecei a estudar O que eu queria Eu queria apenas uma aprovação Independente de ser no primeiro Ou na última colocação Eu queria somente ser aprovado Aliás Eu queria somente ser classificado Porque a PNF tem esse histórico De chamar os das vagas E todos os excedentes Ou seja Eu queria apenas ser classificado Porque o tanto dos excedentes Eu tinha uma probabilidade muito grande Eu podia conseguir entrar Por formação Aí eu lutava mais por isso Pra ficar nos excedentes Entendeu? Não era nem na zaga Era pra ficar nos excedentes Aí quando eu vi aquilo Assim Poxa Eu estou em segundo colocado Eu não estava conseguindo acreditar Eu chorei Enfim Nossa É uma emoção muito grande É uma emoção assim Indescritível Você só tem Só sabe dessa emoção Quem já passou por ela Ou quem vai passar um dia É uma sensação muito boa E quando você fez a prova Você sentiu que tinha ido bem Quando você saiu da prova O que você sentiu? Olha Quando eu saí da prova Assim Eu vi que a prova estava boa Só que eu fiquei com muito medo Porque você deixar Treze questões em branco Em uma prova Saber que você Questão que você Tinha muita dúvida Você chutou Isso assim dá um peso Entendeu? Dá um peso muito grande Na consciência Mas eu sabia Que era aquilo Que eu tinha decidido Era o que dava Para não fazer Naquele momento Então eu estava consciente De que Merda poderia acontecer Por causa disso Por deixar física E matemática em branco Mas ainda assim Eu sabia que eu fui bem Eu sabia Que eu tinha Tinha andado Para tirar uma nota Mais ou menos Aí beleza Cheguei em casa Já fui lá Estratégia e concurso Esperar o gabarito Para eliminar O comentário Aí fiquei esperando Daí quando eu corrigi A prova lá Com estratégia Deu 81 pontos líquidos Eu falei Não, isso aí Não é possível A estratégia deve estar Errando em alguma questão Não é possível 81 líquidos Aí eu fui olhar Em outros gabaritos 81, 86 Aí teve outro Que deu 75 Eu falei Não, não só estratégia Mas outros Estar dando esse resultado Eu acho que vai dar Para tirar uma nota boa Quando saiu o preliminar Eu estava com 91 pontos Aí depois saiu o oficial Fiquei com 91 Nossa, eu fiquei muito feliz Entendeu? Mas assim No dia da prova ali Eu não sabia Que tinha passado Eu sabia que eu fui bem Mas assim Tentei aquela sensação Não, eu passei Essa sensação Eu não tinha E o Ilha A gente sabe Que a trajetória Do estudante Não é fácil Eu acho que Vários dias Você está muito cansado Chega a pensar em desistir Tem algumas reprovações Você conta para a gente Que passam algumas dificuldades O que que te motivava A continuar estudando A não desistir A continuar firme No seu propósito De se tornar Um policial rodoviário Eu me motivava Assim com coisas Praticamente pequenas Uma música que eu ouvia Eu já me motivava Você querer comer uma pizza Não ter dinheiro para pedir Isso me motivava Entendeu? Porque na época dos estudos Lá de 2015 Eu não tinha Entendeu? Eu não tinha dinheiro Para comer uma pizza Eu não tinha dinheiro Para sair para comprar Um refrigerante Para tomar lixo Para a comida Porque como eu falei Meus pais me davam o básico Para comprar outras coisas A não ser isso Não tinha Eu lembro também uma vez Que eu estava Voltando da biblioteca pública Nove horas da noite Aí eu passei Em frente a um churrasquinho Gente Aquele churrasco O cheiro daquela comida Sério Foi lá no céu E voltou Porque eu não tinha dinheiro Para comprar aquele churrasquinho ali Um churrasquinho de cinco reais Se eu comprasse No dia seguinte Eu não ia ter dinheiro Para pagar A minha passagem do ônibus Para a biblioteca de novo Na biblioteca tinha ar-condicionado Tinha internet Em casa eu não tinha nada disso Entendeu Aí eu falei Não vai ter como comer isso Eu vou ter que chegar em casa Comer um arroz Com feijão O mesmo E ovo E pronto Entendeu Não dá para comprar um churrasquinho Você ter vontade De ter uma vida melhor E você não conseguir Entendeu Não ter condições para aquilo Você ter vontade De comer uma comida diferente Você ter vontade De ter uma moto Um carro Uma casa Você ter vontade De ter uma TV Enfim Essas coisas aí Me motivavam Essas coisas pequenas Entendeu Certo Então tem essa estabilidade econômica Faz toda a diferença Sim Com certeza Com certeza Apesar das dificuldades Apesar assim De problemas Que acontecem com a gente Que hoje em terceiro ano A gente tem problemas Apesar disso tudo Eu nunca pensei em desistir Eu sempre estive ali Assim Olhando assim Para o meu objetivo Com foco total Cara Tinha no dia Estava muito cansado Tinha dia que estava Muito cansado mesmo Mas pensar em desistir Não Isso aqui não é para mim Chegar a falar isso Não Eu nunca pensei nisso Nunca mesmo Legal E você já chegou Você já tomou posse Né? No ano passado Já já tomei posse Já Tomei posse Dia 23 de dezembro E conta um pouco Para a gente Como que é a sua rotina É A minha rotina Está sendo muito boa Já Está muito louco É o trabalho Dos noções É tudo que eu imaginei Aliás É mais do que eu imaginava Minha rotina Está sendo ótima Vai lá Trabalha 24 horas Aí tem um descanso De 72 horas Aqui é quando a gente Está fazendo algum Tem que tirar Algum pantão extraordinário Ainda mais por causa Dessa pandemia Do coronavírus Enfim Mas eu sempre estou pronto A servir Eu já falei Até do meu chefe Precisa de alguém Para fazer alguma missão Para fazer algo do tipo Eu sou um dos primeiros A ser voluntários Entendeu? Porque eu gosto Eu gosto Do que eu passo lá Como que foi Sua preparação Para o TAF? Olha A minha preparação Para o TAF Como eu já praticava Exercício físico Eu já tinha feito Dois TAF Fiz o da PM E da Polícia Civil Lá em 2017 E a gente ter Assim um peso ideal Ali Já praticar exercício físico Jogar bola Isso tudo facilita Então minha preparação Para o TAF Não foi difícil Entendeu? Eu não senti medo Aliás Senti só da parte do salto Porque no dia Estava chovendo Então o salto Ali de pulsão horizontal Você tem que pegar Um impulso Se você escorregar Você não consegue saltar Então essa partida É um pouco de medo Mas fora o salto Teve a barra Teve a corrida Teve o abdominal Nenhum outro Ali Outro exercício Eu tive medo Foi mais mesmo Do salto Por questão assim De tempo De clima Essas coisas assim Mas minha preparação For o TAF Foi muito boa Treinava todos os dias Eu sempre gostava De fazer Os exercícios Além do exigido Porque a gente ganhou Certa condição física Boa Eu sempre gostava De fazer além Dos meus treinos Para pegar Quando chegar no dia Eu consegui fazer Pelo menos o mínimo Lá E me dar bem Você acha que Esses exercícios físicos Eles te davam Uma aliviada Tiravam pouca atenção Dos estudos Te ajudava nisso? Eu corri ali Meus 5 quilômetros 6 quilômetros Nossa Aquilo por mim Era um alívio Estava fazendo aqueles exercícios Eu me desestressava E geralmente O que eu corria Beirando uma rodovia Lá tem um lugar Que a gente corre E tal Aí às vezes Passava na viatura Da PRF Nossa Meu Deus Eu vou estar ali dentro Aquilo super me motivava E também Sendo sincero Eu não fazia exercícios Todos os dias Porque tinha aquele dia Que eu tinha que Pegar mais firme Os estudos E se eu fosse Correr Eu fosse fazer exercícios Eu perdia de 1 a 2 horas Por dia Então como eu trabalhava Eu sabia Como dar Para fazer aquilo Todo dia Mas geralmente Eu fazia um dia Sem um dia Não E como que você lidava Com a solidão? Eu fiquei com essa dúvida Porque tantos anos Estudando E sem vida social Não deve ser fácil Olha É verdade É complicado Mas teve um momento Da minha vida Que um sobrinho meu Morou comigo Aí de certa forma Quando eu estava em casa A gente conversava E tal Enfim Aquilo ali Super me ajudou Também sou muito grato A ele Por esse fato De ter morado comigo Num apartamento comigo Aí de certa forma Ele me ajudou Nesse sentido Eu mesmo Colocar na minha mente Que essa solidão Não era para o resto Da minha vida Entendeu? Era assim Por um curto espaço De tempo Eu sabia Que se caso Eu passasse ali No concurso da PRS Como eu passei Tudo isso ia mudar Então eu sabia Que aquilo ali Tinha prazo Só não sabia quando Mas tinha um prazo certo Assim que ia acabar Todo aquele sacrifício Quando eu estava Muito, muito, muito Mesmo crítico Assim de solidão Eu ia lá pra casa Dos meus pais Ficava com ele Passava o final de semana Lá Mas também não deixava De estudar lá Eu sempre estava Estudando lá Para a gente finalizar O que você tem Para dizer Para as pessoas Que estão estudando Que estão na trajetória Que você já passou Que dica que você tem Para falar para elas As pessoas que estão Estudando às vezes Para o seu cargo Ou para outros cargos Olha Assim Uma das dicas Que eu posso dar Inclusive Não é exatamente Uma dica É dizer o que aconteceu Comigo É que eu tenho certeza Que acontece com muitas pessoas Eu fui taxado Por alguns familiares meus De vagabundo Entendeu? Porque lá em 2015 Eu saí Eu trabalho Digital E pedi demissão Para somente estudar E meus pais me mantêm Como eu citei Aí muitos familiares Falaram Ah O William Não sei o que Não quer trabalhar Não quer nada com a vida Ele quer viver As cuchas dos pais dele Não sei o que Enfim Me chamaram até de vagabundo Não foi somente Uma pessoa não Foi várias pessoas Entendeu? Falaram que eu não queria Nada com a vida E tal Que eu só queria viver As cuchas dos meus pais Enfim Ah outra coisa também Um amigo meu Eu encontrei um amigo meu Uma vez Que eu tinha uma moto E vendi Aí ele falou Bem assim William Tu está fazendo O sentido contrário Da vida Porque as pessoas Geralmente elas progridem De uma bicicleta Para uma moto De uma moto Para um carro E por diante Tu está aí regredindo Ele falou desse jeito Entido Se gozando comigo Entendeu? Ele falou que eu estava Regredindo Eu estava fazendo O sentido contrário Da vida Porque eu tinha uma moto No lugar de eu comprar Um carro frio Foi vender E fiquei de ônibus Aí eu guardei aquilo Para mim E pensei Não Eu acredito em mim Eu acredito em mim Eu sei onde é que eu vou chegar Eu sei o que eu preciso Fazer para chegar Onde eu quero É só uma questão de tempo Entendeu? Cedo ou tarde Eu vou conseguir o que eu quero É só eu não desistir Eu não parar por aqui Onde eu estou Enfim Eu vou realizar isso Então o que eu quero dizer Para essas pessoas Que estão na luta Como eu já existo Cara Se um amigo Um colega Um colega Um colega Chegar e falar Para você Ah Tu não vai conseguir Você é vagabundo Tu sai do teu trabalho Somente para estudar Tu está é doido Cara Não liga para isso Entendeu? Deixa esse pessoal falar Usa isso como Isso também era motivação Para mim estudar Entendeu? Usa isso como motivação Entendeu? Guarda isso no seu coração Na sua mente Usa isso para te motivar Se ele não acredita em ti Deixa Dane-se isso O que importa É que você acredite em si mesmo Então não ligue para o que as pessoas falam De você Não ligue Independente de ser familiar Amigo Colega Esposo Esposo Enfim Dependente do que seja Não ligue para essas frases negativas Esses pensamentos negativos E também Outra coisa É assim O que eu aconselho Jéssica É tentar fazer Algumas técnicas De estudo Que possam aprimorar o aprendizado Porque se você Só sentar na cadeira Ah Eu vou estudar hoje Português Matemática E constitucional Estudar aquilo dali Sem nenhuma artimanha Sem realizar exercícios Sem fazer simulados Entendeu Sem ter ali aquele Aquele que ali mesmo Do concurso público Realmente vai demorar muito A sua aprovação Só que se você Tiver algumas artimanhas Que possam aprimorar O seu aprendizado Seu aprendizado Tente buscá-los Porque isso também facilita muito Eu me considero Um tecidioso Eu conseguir passar na PRF Com 10 meses De estudos específicos Deixando duas matérias Em branco Entendeu Eu estudei redação Com o Décio Terror Quando eu comecei A estudar da redação dele É tipo assim Aquelas aulas Que ele tem no YouTube Até Quando eu comecei A ver aquelas aulas Eu falei Não cara Esse cara é muito inteligente Ele é muito bom Essas aulas Que ele está passando Aqui a redação Cara isso aqui vai dar Super certo Eu comecei a fazer Minhas redações Baseado no que ele Estava explicando Entendeu De como ele falava Assim pra mim Fazer a estrutura da redação Eu comecei a fazer Redações baseado naquilo A minha redação Na PRF Foi 19.66 De 20 pontos Foi uma redação muito boa Entendeu Então Você tem que saber Comprar um material bom Você tem que saber Fazer muitas questões De quando precisa Fazer questões Você tem que se conhecer E ver que Quando já é 10 horas da noite Que você estudou O dia todo Você não vai conseguir Estudar matemática Você não vai conseguir Estudar português Tem que estudar O que você consegue Enfim Você tem que ter Essas artimanhas assim Pra você ter Produtividade Nos seus estudos Entendeu E não apenas Ali quantidade de horas Muito obrigada Viu por essa entrevista Nós vamos encerrar por aqui Você é um vitorioso Sua história me emocionou demais Eu entrei no seu Instagram Ontem E nossa Tudo que você escreve Gente Eu fiquei muito emocionada mesmo Com essa Com essa trajetória sua Com a sua história De vida Eu tenho certeza Que vai influenciar Muitos alunos Que vai trazer Muita esperança Pra muita gente E as pessoas vão ver Que Independente das adversidades Elas podem Desperar E podem mudar De vida Completamente Muito obrigada E essa também Eu queria Falar pro pessoal Se eles quiserem Me seguir lá No Instagram Porque lá tem Várias mensagens motivacionais Tem fotos e tal Se eles quiserem ver O meu Instagram É William22 Oliveira Se alguém quiser Seguer lá E é isso Muito obrigada Até mais Nós encerramos por aqui Ah Não esqueçam De seguir a gente Seguir o Estratégia Concurso De curtir esse vídeo Se você gostou Se te inspirou E é isso pessoal Tchau tchau E até o próximo Tchau gente Valeu Até o próximo Valeu Tchau